E aí, ô mana? Não gostou do luxo das ruínas? Desculpe, presidiária. Se você acha que a vida fora das ruínas é melhor, você se enganou, hehehehe. Então, o que te faz querer sair? Que foi, ser surda? Ouça, meu nome é Sans, Sans o Esqueleto. Eu sou o guarda que tem o trabalho de registrar todos os prisioneiros que saem das ruínas com a esperança de sair desse buraco dos infernos. Eu não me importo com nenhum de vocês, mas meu irmão vai explodir as minhas orelhas se eu não registrar você. Então, me dá a sua etiqueta. Eu não preciso da sua etiqueta estúpida. Eu só quero verificar se você é o que o seu número diz que é. Pare de fazer o meu trabalho idiota mais difícil. Minha paciência está acabando. Eu posso te dar a certeza de que esse é meu número? Por que eu mentiria sobre isso? Eu não estou mentindo sobre ser uma assassina. Ah, existem algumas razões, sim. Frisk. Viu? Não foi tão difícil. Um, um, três, quatro e sete. Frisk. Mulher. Baixinha. Baixinha. Olhos... Amarelos. Dourados. Ah, tanto faz. Dois olhos. Agora... Preciso achar os seus papéis oficiais. Aqui está. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Isso é tudo? Espera! Espera, 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 espera. Prisioneira. Eu sei que a gente não começou com o pé certo, mas... Eu posso ajudar você. Não é isso... Eu posso ajudar você com o pé certo, mas... Eu vou fazer o pé certo. Eu vou fazer o pé certo, mas... Eu vou fazer o pé certo e certo das sério.